Seguindo a nossa cobertura da Francal 2019, 51ª edição, ainda aqui no estande do Rio Grande do Sul, Estação Moda Rio Grande do Sul, é a nova denominação deste estande coletivo aqui de empresas da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, para conversar com a nossa voz ativa na Assembleia Legislativa, representando não só o Vale do Paranhana, mas todo o estado do Rio Grande do Sul, da Alciso Oliveira, sempre lutando pelo setor, porque é do setor e sabe a importância que o setor tem na economia da nossa região. Olá, Cláudio. Olá, amigos. O Vale do Paranhana, o Vale dos Sinos, o Rio Grande do Sul tem uma expertise que é produzir calçados. E as feiras que nós estamos tendo a oportunidade de participar agora na Assembleia Legislativa, tem nos dado justamente essa visão, não só para a gente que já vivia no meio e vive no meio, mas fundamentalmente para todos os colegas. E a gente tem buscado falar, especialmente para o governador, da importância que esse setor tem economicamente para o estado do Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente para a questão empregatícia, que é uma coisa tão valiosa hoje para as pessoas, e que você, é um desafio, inclusive, né? Eu falei para o governador isso, olha, você entra dentro de um pavilhão com mil metros quadrados, você vai ver lá dentro do setor colegas calçadistas, 300, 400 pessoas trabalhando. Qual é o outro setor que você entra num pavilhão de mil metros quadrados que você tem mil pessoas trabalhando, ou 300 pessoas trabalhando? Então, isso é muito importante. Por outro lado, a gente tem falado muito, Cláudio, nós precisamos fazer com que o Rio Grande do Sul passe a ter um ambiente de igualdade em relação aos outros estados. Ali, não longe de nós, ali, eu vou me sitiar no Vale do Paranhana, 150 quilômetros do Vale do Paranhana, está o Rio Mampituba. No outro lado do Mampituba, as pessoas trabalham ali com uma alíquota de 3% de CMS. Claro que não tem o crédito de CMS. Bom, então é o seguinte, nós precisamos igualar essa legislação do estado ao estado vizinho. Ou nós vamos ser aniquilados por aqueles que aprenderam conosco. E eu estou falando isso com muita dor no coração, porque venho do setor, há 26 anos tenho o meu negócio. Entretanto, é muito difícil você manter um negócio com essas diferenças de desigualdade na hora de você calcular que está lá implícito na tua planilha de custos e você precisa reduzir. Mas como reduzir se a legislação não ajuda? Então, a gente tem agora a questão de três semanas atrás. O governador nos chamou, nos deu carta verde para poder conversar com a fazenda, conversar com a receita, para que a gente possa justamente poder estar apresentando para ele ainda no mês de junho uma possibilidade de nós termos sim esta igualdade. E nós somos sabedores das dificuldades do estado do Rio Grande do Sul, mas somos sabedores muito mais que isso, as dificuldades que os empresários têm passado na hora de você vender o seu produto. Parabéns pelo trabalho que está realizando, representando muito bem a nossa comunidade e conte sempre com a gente para divulgar essas ações nesses veículos de comunicação que eu tenho o privilégio de enviar esse material. Muito obrigado, eu quero agradecer, inclusive, Cláudio, não só a ti, mas todos os meios de comunicação que têm buscado fazer uma conversa ativa conosco, com o nosso gabinete, com o nosso mandato. E eu tenho dito, esse mandato não é do Adalcisa, esse mandato é do estado do Rio Grande do Sul e fundamentalmente do setor coreano calçadista que quis ter voz ativa e quis ter genuinidade, que é assim que eu me sinto. Sou apaixonado pela causa, faço sapato desde os meus nove anos de idade e tenho certeza que esse setor pode voltar a crescer muito ainda no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por vocês estarem apoiando a nossa causa, uma causa que é justa de tantas pessoas que empregam tantos e tantos homens e mulheres, mas fundamentalmente que também cria muita renda para o estado do Rio Grande do Sul. Adalcisa Oliveira, nosso deputado estadual, conversando conosco nesta cobertura da Francal, direto aqui do Expo Center Norte, em São Paulo.